Oi galera, tudo bem? Hoje é quinta-feira, agora são quatro e pouco da manhã e eu tô indo viajar pra Porto Seguro com a minha melhor amiga, com a minha best friend, com a família dela e com a minha família. Então eu tô com esse casaco do Minnie e essa blusa da Minnie. O casaco é do Mickey e a blusa é da Minnie e eu também tô com uma calça e com a minha sapatilha da Melissa. E eu tô muito sério feliz, a gente já tá indo pro aeroporto e eu tô lavando aqui minha bolsa com o meu fone, eu pintei ontem minha unha. Então vamos lá pro aeroporto. Gente, acabei de chegar no aeroporto e eu falo oi Ju. Oi. Fala oi mãe. E aí meu pai, meu avô tá lá na frente, meu avô não vai, ele veio aqui pegar o nosso carro e veio nos trazer. E gente, eu tô no aeroporto feliz. Mas minha melhor amiga já tá aí e agora eu tô descendo. Gente, eu já toquei comigo e me ajude. Minha amiga Ju já tá HG agora. Gente, eu tô muito animada, tô muito animada. A gente tá muito ansiosa, né? Aí de... Espera. Aí de Campo Grande até Brasília é meia hora, né? Aí a gente vai pegar outro avião em Brasília. Aí depois a gente vai ficar mais três horas no avião pra chegar lá às onze e vinte. Né, Júlia? É muito ansiosa. Você tá ansiosa? Tô. Faz muito tempo. Desde dezembro a gente tá muito ansiosa pra essa viagem e faltava tipo sete meses. Né, Júlia? Não foge. Muito obrigada, moça, do embarque. Gente, a gente tá no... Na sala de embarque. Isso. E esse é o Gabi, irmão da Júlia. E minha irmã Thaline. Oi. Esse é o tio Fábio. Fala oi, tio. Pai da Júlia e do Gabi. Essa é a mãe deles e essa é a minha mãe. E também tem o meu pai. Fala oi, pai. Oi. E gente, agora a gente vai entrar no avião. Vamos seguir na faixa azul, né, menino? Eu vou, menina. Gente, tá muito legal aqui. Tá frio. Pela faixa azul, hein? É, pela faixa azul. Não é pela faixa amarela, não, hein? Tá muito legal, gente. Eu adoro. Nossa, o avião é útil aqui. Meu Deus, eu tô muito animada. Tô com frio e muito animada, muito preciosa. Eu vou na praia. Sete dias. Nossos amigos estão todos estudando. Aham, e a gente... Má praia é boa. Pau que vida é boa, gente. Eu tô com chiclete, então eu tô falando meio assim, blá 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 blá. Gente, tá muito frio aqui fora. Olha minhas unhas que eu vou usar. São maravilhinhas. Tá bom. Gente, não liguem o barulho. Olha esse barulho. É. Agora acho que vocês não vão escutar. Tá no modo avião celular? Então foi. Vamos, gente. A gente tá subindo. Vai entrar aqui. Então, o Gabriel. Tô entrando, meu Deus. Não tô aqui de campo. Meu Deus do céu. Meu Deus, Julia. Entramos no Gabriel. Agora a gente já tá naviando as nossas cadeiras. A gente tentou eu, a Júlia e o Gabi. E agora a gente vai embora. Atrás tá o... Gente. O meu pai, o pai da Maria. E atrás... E a Júlia. Aí atrás tá a minha mãe e a mãe dela. Gente. Gente, eu não tô acreditando que eu vou viajar. A gente pega outro avião em Brasília, né? Gente. Gente, o cor do sol tá muito linda. Eu vou deixar uma foto aí. Gente, olha isso. Olha. Maravilhoso. Amanhecer é o dia. Tá muito lindado agora. Tá tendo um bolo. É chico. Eles serviram assim. O que sim é muito bom hoje. Chico é doce e salgado. A gente pegou doce. Ou salgado. E também tem esse aqui. Que é tipo um cebolito. Só que dá essa forma. E uma água veio também. Gente. Sério, eu tô muito animada. Vocês não sabem qual eu tô. Caio, meu guarda lá. Olha. Olha. Os nossos pais deram doce pra gente. É um cookie, né? É um cookie. É um cookie integral, mas é muito bom. Sério. A gente vai terminar de comer os biscoitinhos. Esses aqui, ó. Deixa eu mostrar a forma. Parece cookie. É. Mostra a forma desse outro aqui. É muito bom esse biscoitinho. É um cebolito. Só que ele é em formato ruim. E aí a gente vai comer o cookie depois. Aí a gente fala a opinião pra vocês. Não sei. Não sei. a gente chegou aqui no aeroporto de Brasília a uma hora mais a gente ficou duas horas naquele avião agora a gente fica mais duas meses para chegar lá 11h20 e super legal aqui é muito legal você já tá ficando aqui eu nunca dei negócio assim espelhar nesse negócio cara eu nunca comi Starbucks tomei na verdade aí hoje eu vou tomar e também com medo daqui então não né Ju agora a gente tá no negócio aqui que não e a gente descobriu hum tá que é mais rápido aí a gente descobriu que aqui não tem Starbucks e aí a gente só vai comer Dunkin Donuts na volta agora a gente só tá de porta segura queria eu também queria óbvio ai Dunkin Donuts ai caramba caramba Dunkin Donuts gente era perto do embarque então a gente vai comer e eu vou escolher um dia bom hoje eu tô homem eu não tô sim eu tô sim ai meu Deus e já pegamos os donuts da Dunkin Donuts eu peguei o meu pai queijo de creme de baunilha e eu queijo de Boston Ring que é tipo um chocolate e ajuda pediu de morango com granulado ai gente agora a gente tem uma foto bem Tumblr com as rosquinhas o nosso avião chegou e ó a gente tá nessa parte aqui é muito top essa parte tem umas planta aqui para enfeitar né maravilhosa qual que é o nosso avião aquele lá eu tô com muita dor de ouvido por causa do avião ai eu não tô escutando quase nada eu tô escutando isso aqui tipo sei lá tá escutando meio tá entupido tá entupido é dói muito eu não tô conseguindo falar é tô conseguindo escutar direito e é muito ruim gente é a gente já tá quase chegando falta poucos minutos uns 10 agora é 10 e 50 ali tá parecendo que é 9 só que no horário de Brasília e Porto Seguro é 10 né Julia não dá pra saber se eu tô falando alto ou baixo porque a vida muito séria é e até agora a pouco a gente tava assistindo Monte Carlo e a gente perdeu um pouco de água eu tava assistindo Monte Carlo na verdade com o meu ponto gente não é como tá nossa mesa a gente já tá que agora vamos lá aí chegamos gente aí a gente tá brincando com a espina aí a gente tá brincando com a espina aí a gente tá brincando com a espina e aí a gente vai entrar na piscina gente olha tá tudo branco tudo, 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 tudo das nuvens tá muito branco olha que apareceu ali algumas cidades algumas cidades, ó umas casinhas, mas olha que tá uma estrada parece gelo seco e algodão eu sempre quis pegar em uma nuvem pra eu saber como é que é quebrei o vidro da paz olha as nossas sapatilhas, todas são da Melissa e são quase iguais a última coisa que a gente achou muito legal é que aqui tem menu tem até o menu, tipo efeição a borda opa aí tem Doritos, várias coisas gente e gente tem até estrogonofe é, cadê? abre aqui, ó e dá uma ajuda aqui aqui, ó, estrogonofe gente, quem vai comer estrogonofe no avião? é por causa que quando geral... tem açaí também assim, geralmente quando a gente... peraí mãe geralmente quando a viagem longa, tipo indo pra Disney também, pra ter que jantar, almoçar, tomar café da manhã então tem essas coisas foi rápido gente, ó, a taça tem chega foi muito boa a experiência agora vamos pro aeroporto a gente já tá na aeroporto agora a gente vai descer aqui Bahia aqui estamos no avião tá vendo a gente tá na Bahia a gente tá na Bahia a gente ficou na cidade de Marcos eu ainda não conheço Bahia, sabia? a gente tá na Bahia a gente tá agora em uma van indo pro hotel a gente vai mostrar algumas coisas da cidade porque eu nunca vi nunca vi foto assim eu só vi foto do hotel eu sempre achei uma cidade muito bonita por fotos eu já vi foto, óbvio né, eu falei que eu não tinha visto mas eu vi minha mãe a tia Regina e o meu pai tá lá na frente é que tipo, é assim o carro a gente tá no último eles tão no terceiro aí o tio Fábio, que é o pai da Julio e do Gabriel tá lá na frente com o motorista agora a gente vai buscar o carro aí depois a gente vai pro hotel que pra quem não sabe a gente alugou um carro antes de vir aí a gente vai pegar o carro gente, nós já chegamos aqui no hotel Brisa da Praia Oi Gabi Oi Jubi faz um tour gente, aqui é muito lindo eu vou fazer um tour pra vocês bom, vamos pelo menos começar pela recepção aqui na recepção tem a recepção aí tem várias coisas ali eu não vou mostrar direito e aqui tem uma lojinha maravilhosa abriu uma lojinha a gente faz um pouquinho Júlia, vamos terminar de gravar aqui por favor, depois vocês enxeram que ela tá louca por esse lado aí aqui tem um lugar muito lindo que eu não sei o nome disso aqui é um banheiro aqui é o feminino lá do outro lado é o masculino aqui tem esses negócios esses pássaros esses beija-flores e ali tem a piscina a melhor parte do hotel aí meu quarto eu vou fazer depois coisas que a gente ainda não sabe qual é o número do nosso quarto aí aqui tem o restaurante e agora nosso quarto é de frente pra piscina é ali o nosso quarto gente, olha isso tem um chuveiro ali um escorregador ali ó opa outro escorregador aqui oi aí nessa árvore tem um chuveiro é bem legal e aí sabe aqueles quartos ali gente? então é um desses que a gente vai é muito bonito eu sei qual que a gente vai ficar é muito bonito assim gente eu sei qual que a gente vai ficar marinho aí ali tem uma sala de jogos lá aí a guy araia é toda nossa e o inferno não no esremação a esremaçãoみたい ai vou ai vou queremos Gente, meu pai encerrou a gente E aí E aí E aí Gente, eu tô finalizando o vídeo aqui em casa Por causa que era muita coisa Foi muito legal a minha viagem Vai ter mais vídeo aqui No canal da viagem E foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu Like Se inscrevam no Deixe seu comentário Beijo, gente